Rapaziada, ano de Copa do Mundo, muita expectativa, Copa do Mundo no final do ano, seleção brasileira tá bem. E manos, não sabemos como vai ser o time do Brasil na estreia da Copa, mas a gente tem uma ideia. E o que a gente vai fazer hoje aqui no Ultimate Team? Vamos montar a melhor seleção brasileira possível dentro do jogo. Mas eu faço assim porque eu não sei se eu vou comprar simplesmente os melhores dos melhores, mas a gente vai tentar o máximo possível. Por exemplo, o Neymar tem a cartinha dele, TOTS, e tem outras especiais. Não sei se eu vou comprar o Neymar aí, TOTS. Muita gente vai falar, Lucas, mas você tem dinheiro pra comprar. Mas manos, eu tenho que administrar essa grana aqui pra gerar conteúdo pra vocês. Eu faço draft, eu vou gravar outros vídeos dentro do Ultimate Team, então a gente vai tentar fazer uma seleção aqui brazuca forte demais. Fiquem tranquilos. Pra começar, temos já dois jogadores que estão na lista do Tite e provavelmente vão ser titular, tá? Alisson e Marquinhos. Quem vai ser o parceiro de Marquinhos, né? Eu acredito que vai ser o Thiago Silva. Então a gente vai comprar o Thiago Silva agora. Eu dei uma pesquisada aqui, ó. Eu tenho o Thiago Silva normal no meu time. Mas deixa eu ver se tem alguma cartinha dele especial. Eu achei essa cartinha especial do Thiago Silva, manos. Então a gente vai trazer uma delas aí para o clube. Eu dei uma procurada aqui, uma barato. É isso aqui, ó. 53, tá? Compra já. Então vamos trazer a primeira contratação, vamos dizer assim, para o time Thiago Silva, que já está aqui do lado do Marquinhos e também do Alisson. Na lateral direita, manos. É uma grande dúvida hoje no Brasil, né? Daniel Alves teve oportunidade, agora ele está sem time. Danilo, às vezes, é escalado ali também. A verdade é que a gente não sabe quem vai ser o lateral direito no momento. Porém, eu sei que tem uma cartinha top do Daniel Alves aqui no FIFA e vamos tentar trazer ela. É essa cartinha aqui, ó. É uma cartinha de aniversário, tá? É uma cartinha bem doida, inclusive. E ele tem 93 de overall. Cartinha top, 5 de finta, 5 de perna ruim. O problema dele é o preço. É salgadinho, mano. Se a gente dá uma olhadinha aqui, ó. Se liga. Vale uma boa bagatela ali de 200 mil coins. Não estou achando mais barato que isso. Tinha um de 197. Eu vou dar uma fuçada aqui porque eu quero sempre pagar o mais barato. Não tem jeito. Bom, o mais barato mesmo foi 194 mil coins. Vamos fechar aqui com o Daniel Alves e vamos trazer para a nossa seleção que está ficando brava, hein, manos? Uma coisa muito da hora que eu vou pedir para vocês agora também é deixar o like, se inscrever no canal. Passa no meu segundo canal de futebol que vocês vão curtir o Futmeme. Tem o link aqui na descrição também, no card, se eu lembrar que eu sempre me esqueço. E também me siga no Instagram. E se você tem ideia de times para a gente montar aqui no Ultimate Team, comenta aí que eu quero fazer esse conteúdo aí com vocês. Já fizemos um semana passada e agora estamos no segundo aqui com a seleção brasileira. Bom, já temos aqui então dois zagueiros, lateral, goleiro. Vamos para a lateral esquerda que também é um problema. Bom, do meu ver, o Arana tem que ser titular. Mas não temos Guilherme Arana aqui no FIFA porque não temos jogadores brasileiros do Brasileirão. Quem que eu vou tentar trazer? Alexandro, tá? Eu acho que o Tite está mais para ele. Eu acho, né? Também tem o Lodge, mas o Lodge teve uma chance lá na Copa América, ele vacilou naquele gol da Argentina. Eu não sei. Eu acho que vai ser mais provável o Tite chamar o Alexandro e o Arana. Eu vou tentar o Alexandro aqui. Então primeiro eu sempre olho no meu time, mano. Às vezes eu tenho o Alexandro aqui boiando e eu posso trazer ele, por que não, né? Quer dizer, sem gastar, né? Botar ele ali sem gastar. Olha aqui no meu time, não tem o Alexandro. Vamos lá. Eu sei que ele tem uma cartinha especial, se eu não me engano. É uma cartinha bem da hora do Fute Fantasia. Vamos ver. É a melhoria do Fute Fantasia. Tá aqui, ó. 91 de overall, uma cartinha bem legal também, né? 3 de fintas, 3 de perna ruim, dedicação no ataque alta, na defesa média. É uma cartinha legal. 91 de overall, melhor que tem aí do Alexandro nesse FIFA 22. E o valor até que não tá tão caro assim. Não é que é barato, mas não tá tão caro. Porém, vamos dar uma comparada pra ver se a gente acha mais barato. Pronto, a mais barata que eu achei foi 90 mil no compra já. Até dá pra fazer o lance, ficar esperando. Mas, mano, como é que eu quero gravar o vídeo logo, né? E jogar com esse time, eu vou no compra já mesmo. Não dá pra ganhar em todas, não é mesmo, amigos? E olha só, o Alexandro entrou na nossa linha defensiva. Pronto, linha defensiva e goleiro prontos. Vamos para o meio campo. Eu acho que o meio campo do Brasil vai ser o seguinte, tá? Casemiro, Fabinho e Paquetá. Claro que o Tite pode mudar. Muita coisa pode acontecer nesses meses que faltam aí pra chegar à Copa do Mundo, né? Por exemplo, vai que Paquetá se machuque ou outro jogador comece a jogar muito. Ou então, algum desses jogadores aí não vão pra Copa por algum outro motivo. Mas eu acho que vai ser assim. Vamos começar aqui com o Casemiro. Não tem o Casemiro no meu elenco, não tem problema. Vamos atrás dele aqui na loja. Olha, eu achei esse Casemiro especial. 90 de overall, tá? E tá com um valor legal, mano. Se liga, 35. Vai sair uma pichincha pra nós. Vai sair baratinho. Eu vou trazer ele aqui, mano. Isso é uma cartinha também bem legal do Casemiro, tá? 90 aí de overall. Pouco lento. Mas o Casemiro é isso, né, mano? O negócio dele é desarmar a galera ali, defender. E ele é brabo nisso. 34,750. Vamos fechar com esse Casemiro aqui mesmo. E já vamos encaixar ele aqui. Bora pro Fabinho agora, mano. Achei essa cartinha do Fabinho aqui de meio campo central especial. Acho que é a melhor que tem aí no FIFA, tá? Dele. E olha só, mano. Na verdade, essa cartinha originária dele é SA, tá? Só que aí a galera vai mudando a posição. Eu queria já pegar um volante direto, mas não tem. Achei aqui a cartinha dele já com a posição de volante como a gente quer. E com preço bom, 29, mano. Mais barato que eu achei. Perfeito. Pronto. Fabinho entrou aqui. Agora, paquetar. Você vai vir pra cá. Bom, rapaziada. O paquetar tem a cartinha totes dele, tá? E sim, vamos fazer essa loucurinha. Vamos trazer esse totes do paquetar. Porque olha que cartinha sensacional, manos. A gente merece ter um totesinho aqui, né? Brabo. Além do Marquinhos que a gente já tem. 280 foi um preço bom que eu achei pra comprar já. E vamos de paquetar. E, rapaziada, terminamos nossa meiuca. Casemiro, paquetar e Fabinho. Agora chegou a hora do trio de ataque, né, manos? Não faço ideia do que o Tite vai fazer. Porém, eu acho que teremos Neymar aqui centralizado. Puxando um pouco mais pro meio campo. Parecendo ali como um segundo atacante. Teremos Vini Jr. E a ponta direita é uma grande questão. Talvez Anthony ou Rafinha. Hoje, eu vou ficar com Rafinha. Então, vamos começar atrás aí de Vini Jr. O Vini Jr. tem totes. Mas, mano, olha o valor. 2 milhões. Daria pra gente comprar? Daria. Mas, mano, eu não vou gastar essa grana nele aqui hoje, não, velho. O Vini Jr. tem outras cartinhas excelentes também. Por exemplo, tem a da Champions, que tá custando aí 60 e poucos mil. Que é uma cartinha bem legal. Tem essa daqui, que já custa um pouquinho mais caro. E temos essa carta aqui. Sequência de destaques. E ela vai cair como uma luva pro nosso time. Tá valendo aí mais ou menos 90 e poucos mil. Vamos ver se a gente acha um pouco mais barato. Achei pelo preço de 85. Achei legal. Pronto. Temos. Não temos mais. Ali se expirou. Eu demorei um segundo e eu perdi o Vini Jr. Tudo bem. Achamos outro 85, velho. E pronto. Agora ele é nosso. Não tem jeito. Ele já tá aqui bonitinho. Vamos deixar o Neymar por último. Vamos atrás do Anthony. O Anthony também tem só cartinha totes. E olha só. Ela não é tão cara. Ela é bem barata, por sinal. E não é uma carta ruim, não, mano. Tá. Ele tem um ritmo ali muito bom. 98. Finalização dele é ok. E a condução ele é excelente, né. 97. E ela também tem 5 de fintas. É uma carta bem legal por um preço super barato, né. Por um preço muito bom comparando os outros valores aí que a gente viu. Como, por exemplo, o Vini Jr. Totes. Tudo bem que o Vini Jr. Totes é uma apelação, né. Mas, enfim. É um precinho legal. Achei aqui por 59 mil. Vamos trazer então o Anthony. E para completar a nossa seleção brasileira, vamos trazer nada mais, nada menos que Neymar. O Ney tem uma infinidade de cartinhas especiais, tá. Olha só. A cartinha normal dele já é cara, tá. Ali, ó. 40 e poucos mil. Essa carta aqui, ó. Já vai para uns 600, 300, enfim. O Totes dele é coisa de milhões. Essa, por exemplo, 3 milhões e pouco. Porém, temos essa bendita cartinha que também é cara, tá. A cartinha de atacante do Ney, Coringas de Inverno, 5 de Fintas, 5 de Perna Ruim. Olha aqui os atributos. Excelentes. A gente vai tentar trazer essa para o nosso time. Claro que a gente sempre procura aqui o mais barato, né, mano. Rapaz, olha isso. Tem uns caras aqui tentando dar um beijo safado, né. 5 milhões nessa cartinha. O mais barato que eu achei aqui foi 515 mil, tá. Então, toma aqui 515 mil para o seu Neymar. Me dá ele aqui. Que bagulho vai ficar tenso. E agora é só completar o time, mano. Então, vamos lá. Vem cá, Ney. Vem cá com o pai. Olha isso, mano. Temos a possível seleção da Copa do Mundo, tá. Vini Júnior na esquerda. Neymar centralizado. Antônio aqui na ponta direita. Fabinho, Paquetá e Casemiro na meiuca. Alexandro na esquerda junto com Marquinhos, Thiago Silva, Dani Alves e Alisson. Total do time, 191. Claro que tem esses reservas aqui que ajudam na classificação. Porém, o nosso foco é o time titular. Isso aqui são outros jogadores que a gente tem que ter aqui, né, mano. Senão eu não consigo encontrar uma partida. Tem que ter o mínimo de substitutos. Então, eu deixo esses caras aí, mas a gente não vai usar eles. O foco é o time titular. O que vocês acharam, mano? Tá, dessa seleção aqui, hein. Temos dois totes. Três totes, né. Marquinhos, Paquetá e Anthony. Várias cartinhas excelentes. E agora, vamos testar esse time no campo. Chegou a grande hora. Se você não deixou o like, deixe, tá. Vai, ajuda aí. Vamos pro jogo. Olha o nosso adversário. Tem o Vini Júnior Marquinhos. Mano, tem bastante brasileiro. Vocês viram ali, né. Mas a seleção brasileira da Copa é a nossa. Então, vambora. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui pela frente, hein. Boa. Já Chagos Silva mostrou quem é que manda, né. Vai embora, hein. Dani Alves dominou aqui. Olha o Anthony. Já tentou um giro diferente. Foi pra cima. Já girou. Já tocou. E o Ney fez. Vamos. Ah, não. O cara já vai desistir. Não é possível, mano. Ah, não, mano. Que isso, velho. Eu acho que ele bugou, hein. Nem desistiu. Deixa eu ver se vai contar a vitória pra mim. Não, ele desistiu. Beleza. Não deu tempo de nada. Vamos pegar outra partida. Segundo adversário também tem ali Marquinhos, Ederson, Gabriel e Jesus. Vamos lá, rapaziada. Será que agora vai? Já uma tabela aqui nervosa. Vai passar aqui com o Anthony. Passar o Fabinho. Ô, Fabinho. Anthony. Ai, ai, ai. Ia chegar batendo. Vini Junior, Alexandre. Tem o Ney no meio. Olha o Ney. Olha o Ney. Olha o Ney. Golaço. Mano. Esse Ney aqui é muito brabo, na moral, velho. Que golaço, mano. Anthony escapou na velocidade. Que arrancada do Anthony. Tem o Vini Junior. Nossa. Fabinho chegando quase, mano. Ô, mãe. Que isso, maluco. Não fiquei brabo pelo Gabriel Jesus, não. Porque eu sei que aquele Gabriel Jesus ali é pelão. O que eu achei ali meio estranho foi o Marquinhos Tots levando um pau fácil, mano. Comeu poeira. Ó. Nossa. Vamos. 2x0. Que time, amigos. Boa jogada. Passar. Boa. Ai, tentei brincar. Não, né, Lucas? Ai, não. Agora o Marquinhosão vai se fazer de bobo. Caramba, mano. Nossa. Aí, ó. Nossa, que sorte. A gente tá quebrando cabeça. O Gabriel Jesus tá destruindo o Marquinhos e o Thiago Silva. Sendo que os dois são cartinhas excelentes, né? Boa jogada do Vini. Quase, quase, quase. Encaixou. De novo, ó. Vamos tomar. Boa, Thiago Silva. É isso, pô. Chega. Por que o goleiro não pegou a bola no jogo? Meu Deus, mano. Que raiva. Boa. Foi nada. Agora adiantei demais. Quase que eu recuperei ainda. Ó o Vini Jr. tendo que marcar. Tô matando ele aqui, mas vai fazer o quê, né? Aí, ó. Mandou bem. Aí, ó. Mandou bem demais, pô. Já tá puxando o contra-ataque. Esse é o Vini Jr. que eu conheço. E o Ney. Escapou. Lá, vem o Ney. Fechou no chão. Vai o Ney. Nossa. 3 a 0. O Ney já escapou. Olha como joga. Ai, na hora do passe. Hum. Lá vai o Ney. Nem olha pra mim. Sem comentários. Marcos. Agora. 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 Agora vai. Agora vai. 4 a 0. Não, mano. Essa cartinha do meio é coisa de maluco. Acho que ele vai desistir. Ah, mano. Tudo bem. Vamos mais uma, vai. Queria jogar uma partida inteira. Olha que cartinha da hora do Pulisic. Mano. 83. Ela de overall. Que cartinha doida. E vamos lá, hein. Começou. Olha o Antony. Ih, rapaz. Antony brincando. Jogadaça do Antony. Embaçado, né, turma? Agora o Ney se empolgou. Tem que fechar lá com o Dani Alves. Boa, Thiago Silva. Boa jogada. Thiago Silva, cuidado. O Ney tocou errado de novo. Boa jogada. É o Paquetá. Perdeu no corpo. O Walker é brabo. Bolão, bolão. Antony. Antony. Vambora. Que isso? Não. Não vai desistir. Não, 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 não. Vamos tentar mais uma, vai. Vamos tentar mais uma. Ok? Vamos lá, hein. Mais uma tentativa. Será que o Ney consegue fazer um estrago aqui, ó? O cara tá parado. Agora ele foi, ele foi. Pensei que ele ia ficar paradão. Ó o Ney. Ó o Ney. Nossa. 1x0. Vai passar o Vini Jr. Faz o cruzamento, Antony. Bateu mal, né, Antony? Fez a finta. Nossa. Quase que sai um golaço do Antony. Ó o Antony ali, ó. Ó o Ney. Ó o Ney. Na trave, mano. Ó o Ney de novo. Pegou o goleiro. Ó o Ney de novo. Voltou aqui no Paquetá. Tentei um passo ali. Não tava ruim pra passar, mano. Rapaz, que pressão do nosso time, mano. Ó o Ney. Nossa, que defesa, velho. Vamos pro escanteio. Ah, Marquinhos cobrando. É quase que a gente fez ainda. Ney. Um cantinho golaço. Mano, essa carta do Neymar é muito boa. Vai fazendo um estrago bizarro nesse vídeo. Bola pra ele de novo, ó. Se deixar, ele emenda ali um voleio. Uma bicicleta, sei lá o que. Mas ele emenda. Não dá pra dar mole com esse Neymar aqui, não, mano. Ney já botou na frente. Epa! Tinha driblado, é pênalti. Pênalti para o Brasil da Copa. Lá vai o Neymar. Vamos ver o que ele vai fazer, mano. Aí não, né? Aí não, né? 3 a 0. Boa jogada do Ney. Escapou bem, hein? Boa jogada. Paquetá. Boa bola no Alexandre. Vem o Brasilzão. Alexandre. Neymar. O goleiro, mano. O que foi isso? 4 a 0. Ó o Anthony aqui correndo, ó. Já foi bola nas costas. Casemiro. Nossa. 5. 30 minutos de jogo, 5 a 0. Vai passar o Ney aqui, hein? Que bolão. Ai, Nini Júnior tentou um golaço. Que isso, filho. Ai, você brinca com o Ney. Vai, ele vai desistir, mano. Não tem jeito. 6 a 0 no primeiro tempo. Vamos fazer mais um jogo, tá? Se o próximo desistir, a gente acaba o vídeo. E se não desistir, vamos até o final da partida. Ó, esse time aí tem umas cartinhas boas também. Hazard. Tem até o Anthony. Vocês viram. Vamos lá, hein? Começou. Já vem o Anthony aqui perturbar a vida do... Oxi, Ricardo atento, hein, mano? Ricardo bem atento. Ó. Ele tá sem lateral direito, mas o Ricardo correndo aqui de volta. Vai passar o Anthony. Boa bola do Ney. Vai, paquetá. Anthony. O Anthony perdeu pelo cantezão. Ó o Anthony, mano. Que bolão, velho. O Ney brigou. Ele não conseguiu ficar muito perto da bola. Vocês viram, né, mano? Que isso? Que lance foi esse? O Ney já passou. Vai, Ney. Vai, pra fazer o... Mano. 1 a 0. O homem tá impossível. Que ele esteja assim na Copa. Vai passar o Anthony aqui. Ele já deixou no chão. Já escapa aqui de mais dois. Vai levando o Ney. Que isso, mano? Que jogador monstro. Vamos tentar com o Fabinho de fora da área. Oxi. Quase que o Oblak tomou um frangaço. Marquei mal agora, mano. A sorte que ele foi fominha, velho. Eu marquei mal. Se ele passa a bola ali, ele chegaria com mais perigo. Olha o Ney escapando aqui bem. É difícil parar o homem. É difícil parar o homem. Que isso? 2 a 0. Que cartinha enjoada. Ele desistiu, rapaziada. Vamos terminar o vídeo por aqui, beleza? Então terminamos com esse time aqui. O Marquinhos, inclusive, acabou o seu contrato. Ele era de empréstimo, mas essa foi a seleção brasileira aí. Possível seleção da Copa que a gente montou hoje aqui. E deu muito certo. Destaque aí para o Neymar, né? Podemos falar que foi Ney Day. Porque ele jogou muita bola nesse vídeo. Se liga aqui nos dados do Neymar do nosso time. A gente fez 5 partidas. Ele marcou simplesmente 11 gols. Um monstro ou não? É isso, rapaziada. O draft de hoje também está bem da hora. Fiquem ligados. E até mais. Fui.